Onde está o CD novo do Sistema Negro? Escuta o som, mano. Pega o CD lá, mano. Pega o CD do Sistema Negro novo. Está ali no canto. Não, não. O computador do MRN. Acho que é mais a canto. O que é o som que está? Ele mesmo. O telefone está tocando ali, mano. Pô, mas é justo agora? Atende lá, Dizai. Ô, Dizai. Ô, Dizai. Atende o telefone ali, mano. Atende lá. Atende lá que eu pego o CD aqui. Está debaixo do negócio aqui. Alô, quem está falando? Está falando aqui é o Dudu. E aí, Dizai? Firmeza, mano. Firmeza? Certo. Os caras estão aí com você, mano? Está, está todo mundo aqui, mano. Está tendo uma festa ali na Vila Rica. Não quer colar, não, mano? Pô, estamos nessa, cara. Nós vamos sim. Nós vamos nessa aí. Então, vem a milhão aí, mano. Porque o bagulho já começou. Já está bom para caramba. Tem mulher para caramba, velho. Eu vou acertar umas paradas com os manos aqui. A gente vai para aí. Vai faltar uma breja, hein? Firmeza, firmeza. É só colar aí que eu estou esperando, falou? Crianças brincam onde eu costumava brincar, o bom e velho banco se encontra no mesmo lugar. Meu pai me olha, eu sei. Minha mãe não sei onde anda. De contrá-la, mano. Perdi as esperanças. 15 anos, quanto tempo faz? Sem os carrinhos, este link já não uso mais. Meu interesse é automático. A minha especialidade é a violência. Nos dilatera com facilidade. Nos dilatera com facilidade. Meu pai se foi o que restou. Nada. Todos fazem que pode, estão ligados. Se souberem, quer sair. Serão sempre bem chegados. As ruas vivem lotadas. Repletas, né? Acompanhe no rolê com a galera. Feito de todas as idades e tamanhos. Assiste seus filhos e netos tomarem aquele banho. De mangueira, dias de sol. Atitude é que não falta, não falta o basquetebol. As barcas já fazem parte da paisagem. Assusta os usuários sempre de passagem. Motos e carros importados, aquisição. É embaçado com os homens, mas causa boa impressão. A miséria nos assola por aqui. Comunidade, nota 10 e daí? O vício é pros trouxa, diz meu mano. O outro com canudo pronto pra cheirar, está esperando. Assim as coisas vão no mesmo tom. Você está na VR, é calor, é verão. Bem-vindo a VR, chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão na VR. E sim. Bem-vindo a VR, chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão na VR. Aqui poderia ser Compton, Longbeat. Mas aqui é Vila Rica, chega de tolice. Se souber chegar, serão chegados. Se pisar na bola vacilar. Um abraço pegou, não pagou. Pagou, não pegou. Deu tudo na mesma, foi aí que embaçou. Ter atitude na vila, assim se revela. Som de periferia, é som de favela. Como diz racionais, fala Mano Brown. Forte expressão no rap nacional. Rola rap pesado, tudo aquilo que é bom. Você está na VR, é calor, é verão. Quem de night tem na fita, pode acreditar. Que de tal está na área, chega mais, vamos lá. Passei de estar em casa. Mais uma vez, coloco o disco e faz a festa pra rapaziada. Bem-vindo a VR, chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão na VR, sim. Bem-vindo a VR, chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão na VR, sim. A cor não influi, não resolve problemas. Brancos e negros vivemos no mesmo sistema. União, amizade são os aliados. Pra vencer qualquer barreira, todos estamos ligados. Olha o churrasco rolando, movimento não para. Em frente à igreja, esta é a festa dos caras. Não podemos perder esse churrasco por nada. Trocar ideia com os manos, ver como andam as paradas. E por falarem paradas, vamos fazer a próxima. Visitar a dona Maria, que sempre está ótima. Sempre pra cima, sempre contente. Trocando ideia conosco, dando conselho pra gente. Isso sim, minha gente, é o meu povo. Espero dentro em breve, encontrá-los de novo. Vou caminhar, preciso rezar pra poder chegar. Me despeço de todos no portão. Você está na Vila Reico, um abraço até mais, meus irmãos. Seja bem-vindo a VF, chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão na VF, sim. Seja bem-vindo a VF, chega, chega mais. Só mano firmeza, só mano de paz. Nasci aqui, cresci aqui. É verão na VF, sim. Campinas no ar, áreas de atitude, minha cara. Boa Vista, Vila Bela, Vila Rica. Morro do Macaco, Jardilões, Mauro Marcones. E aí, Costa Silva, São Marcos, São Fernando. A rapaziada de São José. E aí, mano mexe. E aí, mano mexe. Como é que é, nacional? Rapaziada do lado de lá da muralha. Sistema Negro, manda um abraço. Fiquem com Deus. Paz. Paz. Boa Vista. Boa Vista. Transcrição e Legendas Pedro Negri